A comunidade científica internacional reagiu com tranquilidade à notícia da suspensão dos testes da vacina de Oxford, após uma voluntária no Reino Unido ter apresentado um efeito colateral que pode estar associado ao imunizante. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, elogiou o rigor dos pesquisadores com os protocolos de segurança. No Brasil, onde essa vacina também está sendo testada, nenhum dos 5 mil imunizados teve reação grave. Uma reação ainda inexplicável. A farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford decidiram pausar imediatamente os testes com a vacina depois que uma mulher, entre os mais de 17 mil participantes imunizados, adoeceu aqui no Reino Unido. O jornal americano The New York Times afirma que a voluntária foi diagnosticada com mielite transversa, uma síndrome neurológica que afeta a medula e pode causar fraqueza muscular e até problemas no intestino e na bexiga. Diagnóstico ainda não confirmado oficialmente. Também não está claro se a voluntária tomou a vacina ou um placebo. De qualquer forma, os cientistas agora pausaram para investigar se a doença tem alguma relação com a vacina antes de ir adiante com os ensaios clínicos, diz o doutor Ashish Jha, da Universidade Brown, nos Estados Unidos. A suspensão é um protocolo padrão em caso de reações adversas e se aplica a todos os países que participam desses testes, Reino Unido, Estados Unidos, África do Sul, Índia e Brasil. A Unifesp, que coordena a fase 3 dos testes no Brasil, diz que os estudos avançam dentro do esperado. Muitos dos 5 mil voluntários brasileiros já receberam a segunda dose sem que ninguém tivesse apresentado reações graves. A Fiocruz, que firmou acordo para produzir a vacina de Oxford no Brasil, diz que foi comunicada pela AstraZeneca e que vai acompanhar os resultados das investigações para se pronunciar oficialmente. O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária também foram notificados pelo laboratório. A Organização Mundial da Saúde elogiou o rigor científico adotado pelos pesquisadores e afirmou que a segurança de uma futura vacina contra a Covid-19 deve vir em primeiro lugar e acima de tudo. A pausa na vacina de Oxford expôs os riscos associados a qualquer ensaio clínico que pode estar sujeito ao fracasso. Por isso, não dá para apostar todas as fichas em apenas uma forte candidata. E a cooperação internacional, para que cientistas troquem erros e acertos, torna-se cada vez mais necessária. O governo britânico, embora esteja torcendo para que a aposta nacional dê certo, já encomendou 340 milhões de doses de seis vacinas diferentes. Matt Hancock, secretário da Saúde, disse que a interrupção dos testes em Oxford não deve afetar os prazos de aprovação da vacina prometida para até o fim do ano, se for eficaz. E revelou que esta não foi a primeira vez que os estudos precisaram ser suspensos por causa de efeitos colaterais. Para garantir que boa parte da população confie na ciência e seja imunizada, ele reforça que só irá produzir esta vacina se ela for comprovadamente segura.